Qualquer campeonato eu vou para ganhar e se não ganhar é apenas uma desvantagem e apenas não correu da minha maneira, mas seja os Olímpicos, seja o que for, eu vou sempre com o número 1 na cabeça. É com esta determinação que a surfista portuguesa Yolanda Hockin, de 26 anos, olha para os Jogos Olímpicos Paris 2024. Em entrevistagem se alusa na praia de Santa Cruz no concelho de Torres Vedras, a Algarvia aponta como objetivo mínimo uma medalha, considerando que esta é uma pressão que ela coloca em si própria. Eu como equipa, o meu treinador, a minha mãe, os meus amigos todos à minha volta, acreditamos tanto na minha possibilidade, então estamos sempre a puxar para a frente e eu acho que é uma maneira muito boa de ver os campeonatos. Na primeira ronda da prova feminina de surf, Yolanda vai encontrar a norte-americana Caroline Marks, campeã do mundo, e a sul-africana Sarah Brown. Nunca ia ser fácil, e eu acho que se queremos a medalha de ouro temos que ganhar a todos, nem interessa quem seja. A poucos dias de partir para os seus segundos Jogos Olímpicos, a quinta classificada em Tóquio 2020 diz que está mais ansiosa porque já sabe o tipo de onda que vai surfar no Taiti. Eu antes de Tóquio não tinha noção exatamente do que é que eram os Olímpicos, porque era a primeira vez que o surf ia fazer parte dos Olímpicos, então não tinha bem a noção como é que ia ser e agora que eu entrei no Paris 2024 já sei qual é a experiência e eu estou só entusiasmada, não estou nervosa nem nada. Eu confio nas minhas habilidades e eu apenas quero ir mostrar. É uma onda muito intensa e é uma onda que mete medo, porque é tão intensa e é bastante rasa, tem o rife por baixo, não é para toda a gente, mesmo surfista, que vai para lá e tem a coragem de se atirar para a onda, para a frente, porque quando se está a remar e está-se na parte de cima, olhar para baixo, parece que estamos a saltar de um prédio de 20 andares. Tal como em Tóquio vai ter a companhia da compatriota Tereza Bom Valor, o que para a Algarvia dá uma confiança extra. Eu e a Tereza já nos ajudamos muito bem, já desde há muito tempo e já experienciámos tantas coisas juntas que ter a possibilidade de fazer estes jogos juntas outra vez dá confiança e empurra-nos um bocadinho para fora da zona de conforto de cada uma, porque eu vou estar lá no canal a gritar para ela ir na onda e ela vai estar no canal a gritar para eu ir na onda. Sobre a sua grande adversária e grande candidata a vencer a medalha de ouro, Yolanda Hopkins assumiu que será a norte-americana Carissa Moore, campeã olímpica em Tóquio 2020. Sempre fui grande fã da Carissa Moore, eu sempre gostei muito do surf dela e eu quando estava a crescer visualizava o surf dela como o surf que eu queria fazer e eu tive a possibilidade de competir contra ela em Peniche há dois anos atrás no CT e acabei por lhe vencer, mas eu mesmo ainda hoje em dia acho que ela é a maior candidata, especialmente naquele tipo de ondas. Yolanda acredita que pode vir a entrar no Championship Tour, a principal divisão do surf mundial, mas lembra que ao contrário de outros desportos, os surfistas não dependem apenas de si, pois estão muito dependentes da natureza. Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 disputam-se de 26 de julho a 11 de agosto com as provas de surf previstas de 27 a 31 de julho no Tahiti, a quase 16 mil quilómetros de distância da capital francesa. Obrigado. Obrigado.